Quer encontrar sua vocação? Começar sua carreira? Cada um escolhe um caminho diferente, mas são as experiências, os encontros inesperados que enriquecem a caminhada. Em cada braço, em cada risada, a gente fica mais forte, mais preparado para encarar a vida de frente. A FIB é a única faculdade de Bauru com nota 4 no MEC e a única instituição com 3 bacharelados nota máxima. Na FIB você encontra isso e muito mais. 20 cursos 100% presenciais, professores renomados e mais de 50 laboratórios. A FIB está entre as 11% melhores faculdades do Brasil. Aqui você encontra o que há de melhor ensino superior e muito mais. Pague apenas 30% da mensalidade. Consulte as condições de parcelamento estudantil FIB. FIB, a gente se encontra. Vestibular 2020. Inscreva-se. FIB Bauru. FIB. BR